Ele não precisava nunca ser bem renderizado. Não, não. Eu tava falando do avião mesmo. Do lobby. Podia ser assim, mano. Assim como? Mas toda vez ele é assim, mano. 3-3-7 aí, velho. Confiam agora ou não? Caralho, o Pedro com o óculos da HB ali, mano. Hot buttered. Hot buttered. Hot buttered. E aí, vamos aonde? Vamos aonde? Ih, eu confio aí nesse ping. Por que não desceram aqui? Vamos lá, mano. Juntinho, juntinho. Together, together, two. Mas cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Da Cvesse. Pra ser mais possível. Beleza, tô indo no ping do fã. Pra ser mais merda. Pra ser menos merda. A gente vai ficar em cima. Vai ter a visão dos caras de cima. Visionário, mano. Tem que ver os caras aí e deixa eles matando, gente. Nada, rapaz. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Pessoal, a gente tem permissão pra atacar todos os alvos. Mano, eu tenho uma RPG e uma Small. Eu larguei minha cara no chão sem querer. Fica, olha aqui pra mim. Fica, olha aqui, olha aqui. O que eu tenho? Pera aí. Pega teu loot aí. Pera aí, pera aí que eu tô nervoso. Pega teu loot aí. Ah, eu sei o que tu tem, rapaz. Agora eu tenho, cara. Tem mais é que se fuder... A famosa lendária, né, mano? Tem, mas eu que tá matando todo o c**o. Essa é a minha impressão ou não tem ninguém aqui? Não, sempre tem, sempre tem. A impressão, o meu mundo tá bem creio, velho. Será que dá pra usar o Top Empower na RPG? Não. Tá pensou? Aí, isso fica. Boa. Eu tentei na última vez. Caralho, é oficial, não caiu ninguém no mercadinho. É oficial. É oficial. Real oficial. Real oficial. Real oficial account. Ah, mentira ali. Parece ser a Poliglota ou... Não, é Troglodita. Não, eu não sou Troglodita, não. Você é Troglodita, mano. Pô, não tem loja lá. Caralho, cara. Vamos lá nos nossos... Vamos lá? Vamos lá? Não, mas ele tá rica. Putz, nossa, não tem nenhuma loja. Ela é aquela mesmo. Ela é aquela. Mano, eu tô com quatro bazookas. Let's go. Caralho, eu só consegui pegar uma. Trofe system. Chega aí, chega aí. Eu vou botar o trofe system no carro e a gente vai. Os caras confiam muito nesse trofe system, mano. Os caras confiam muito. Tá assinado pra mim. Vou pegar uma carona. O que que adianta? Esse é um trofe system se estou eu dirigindo, mano. Nossa, mano. Isso vai dar uma merda. Aperta esse aí, Pedrinho. O que que vai ser? Fico até com medo agora. Ah, o City Zero Occupied. Nossa, que lag. Meu amigo, lagou horrores. Opa, lagou aqui, lagou aí. É a terceira vez que eu passei por esse carro aqui na direita. Mano, essa porra é essa torreta, velho. Eu vou jogar de novo. Beleza, feito. Então, aí eu tô com carona. Obrigado, nunca mais. Eu compro o Wavy. Eu não tenho dinheiro não, guys. Vai ter que ser o... Ih, eu não tenho dinheiro não, mano. Tá faltando. Eu dou meu resto aqui, pelo amor de Deus. Alguém compra. Tem ninguém aqui, caralho. E eu tô sem placa e tem meu dinheiro. Não, não tem ninguém. Peraí, apareceu um cara. Apareceu um cara. Onde? Aceita o placa, hein. Quem sobrar aí. Eu tenho o Wavy. Tô fazendo ninguém no Wavy aí. Não tem ninguém, mano. No meio do ciclo não tem ninguém. É incrível, incrível. Prático ao Wavy. Seu, eu trouxe as flores, mas não é gourmet. E aí? Tô subindo no prédio, ó. Olha, na Superstore, alguém tá... Olha, seus otários, já tá tudo lootado. Seis fuderam. Seis fuderam. Seis fuderam, sim. Seis fuderam é muito bom. Seis fuderam. Nossa, lá no hospital. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Ah, boa, 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 boa. Vambora, vambora. Marcou! Caralho, roupa de chip não é boa. Caralho, você viu? Glindei. A merda, a merda, a merda. Tá muito longe. Espera aí. Esquece que o Fak vai ficar vivo pra salvar nós. O Fak vai ficar... Não, eu tô... Vai juntando dinheiro aí já, o Fak. Vai que eu empurra, atolou. Vai que eu empurra. Nossa, eu tô longe pra caralho, mano. Eu tô triste, velho. É em cima do hospital essa porra? Será? Não. Ai, o Pedro vai matar todo mundo. Ó, pinguei. Pinguei onde os caras tão. A preocupação do Fak. A preocupação do Fak não é nem que o Pedro vai morrer. Eu vou matar, eu vou me roubar hoje. Nossa, eu saí do carro na hora. Eu saí, ele explodiu. Eita, caralho. Jesus fucking Christ, mano. Deixa comigo. É, em cima do hospital mesmo, hein? Era um pingue azul, era um pingue azul, filistão. Vambora. Pingue a blue? Não, é na amarela, é na amarela. My bad, my bad, my bad. Eles são duplo? Mano, tô me puxando, tô me puxando. Como assim, tô te puxando? Aqui, aqui na minha frente, aqui na minha frente. Tô indo. Tô indo, diguei. 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 Deitei, deitei um. Puxa a noise aí, cornão. Cora de meu carro. Treino não morreu, treino não morreu. Eu cheguei atrasadaço. Meu Deus, eu peguei. Ai, 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 na rua, na rua. Devei. De cima do prédio. De cima, de cima dos dois. Deitei o primeiro. Agora o foda é o outro. O primeiro eu deitei. Deitei o outro aqui, ó. Aqui. Tô indo aí, Pedro. Aqui na minha frente. Um resgate. Vou cair, vou cair, vou cair. Tô de olho, tô de olho. Ele tá na frente, eu chego de medo. Tá sem shield, tá sem shield. Ele levantou, ele levantou. Tô indo no Pedro, tô indo no Pedro. Boa. Vamos pegar o Pedro. 7k cada um. Acho que dá pra gente passar na lógica da 3k só no Revive. Eu vou agora. Só pra comemorar. Ai, galera, matei muito. Tem cara no topo ainda, mano. Não, vamos embora daqui, slogan. Que horrível. Eu vou lançar alguém. Drop um dinheirinho, drop um dinheirinho. Eu não compro outro AV. Pode soltar, pode soltar. Não tem, não tem. O cara passou, mano. Outro tá de gosto. Pegou o teu AV. Cheguei. Drizzy, compra um airstrike. Daquela loja ali tem aquela loja ali. Vamos pra downtown ou vamos tentar pegar esse cara? Se quiser comprar um airstrike pra mim, Drizzy. Ó, tem um cara aqui chegando, chegando. O cara não aberto, o cara não aberto. Vai, vai, vai. Pega o do aberto. Esse cara tá voando. Tá voando, tá não? Tá não, tá não. Tá voando? Tá não, tá não. Tá voando, tá voando. Tá sim, tá sim, tá sim. Outro voando. Vamos aonde? É, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá de downtown. Na loja de downtown tem muita gente ali, gente. Passa, os caras tão atravessando ainda. Nossa, o Pedro tá lagando demais, velho. Tá morrendo, Pedro. Tá todo mundo lagando. Tá ali no Laranjinha, né? Acerola. Tem o cara aqui na frente. Acerola. Acelora. Vou soltar o AV, hein? Vou soltar o AV. Tá muito perto. Olha, ele ficou. Ele também foi. Me deitou, me deitou, me deitou. Aqui na nossa frente, aqui na nossa frente. O Drift tá ganhando. Tem dois ali. Tem na direita também, Pedro. Tem o da direita. Tem o da direita. Ai, não, mano. Como? Cadê? Cadê, cadê, gente? Eu não sei onde tá, não sei onde tá. Tá aqui, não. Reto com a gente pra esquerda. Naquele buraquinho do hospital ali. Resta alguém, resta alguém. Tô restando pra vocês. Tá aparecendo um AV. Tá aparecendo um AV. Pedro, cover. Pedro, cover. Ai, tá de bazuca. Corre, pelo amor de Deus. Não me resta. Não me deixe morrer. Nossa, ele tá pela direita. Tem dois. Deitei um. Finalizei um. Tá ali, ó. Tá no ping, na sniper roxa. Tá morto, finalizado. Nossa, olha. Caralho, olha esses 50 dele, véi. Caralhos. Pega aqui, pega aqui no chão. Pega aqui no chão. Ai, eu tenho essa porra. É a ouro do ouro, véi. Caralhos. Os caras tão ricos, filho. Cê é louco. Não esquece dos caras nessa direção. Oh, tem um contratinho aqui perto, hein. Alguém precisando de ti? Vou pegar essa porra. Alguém quebrou o vidro? Fui. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ah, tô esperando, né, mano? Tem que esperar pra lutar nessa gulag. Os caras tão no overtime, um correndo do lado do outro. Nice. Partida de comada é aqui. Algo da caçada aí. Nossa, do nosso lado, do nosso lado, do nosso lado. Junta no futebol, futebol. Caixa de armamento indo até você. É o cara do teto, não é? Não sei. Como é que sobe nesse hospital do caralho? Eu não sei subir. No roxinho, no roxinho. Dentro da tenda, saiu. Ah, tá, tá, tá. Putou, dei hospital velho do seu. Pelo amor de Deus, morre. Tá ali, tá ali ainda. Só vai, só vai. Ele usou shield, agora tá ele dando no shield. Derrubei, 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 derrubei. Volta aqui, cornão! Vocês tão tomando de alguém? Aqui, aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ai, não, tentou o Drizzy. Peguei ele, peguei ele, peguei ele aqui. Para, tira, faz alguma coisa. Falta um, falta um, Funk. Tá aqui, tá ali atrás, mano. Tá na merda, vai, 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 mata. Pronto, esse cara de eliminado. Esse cara de eliminado. Drizzy, eu vou te salvar ali. Relaxa. Os caras tão chegando aqui atrás do morro. Três malucos. Funk, se conseguir não tretar, é nóis. Porque tá foda. Tá tranquilo. Nossa, eu tô com 14k. Mano, eu tenho que pôr X-End Mags, né? Vamos começar o EV já. Boa. Hum, tem cara aqui, ó. Obrigada, coleta. E é um squad, hein? Mano, eu ia trabalhar com tanto dinheiro que eu vou voltar com 5200, velho. Oh, Derizzy, eu pinguei uma munição. Tá no EV, tá no EV. Tá na loja, tá na loja. Vamos começar alguém. Mano, dá pra ver, quase ver os caras daqui, velho. Já fica preparado pra mim. Será que é 3-8ão? Mano, mano, rusha esse cara, ele tá sozinho. Tá ali, Funk. Oh, shit, mano. Você mandou ver. Posso cair no meu loot? Pode, pode, pode. É esse ping de munição. Quer que eu pingue pra você? É o ping azul. Aí ainda, Funk. Caralho, o cara tanca 2C4, mano. Acabou. O colega dele vai dropar em algum lugar. Vamos na nossa caixa, legal. Vamos na nossa caixa, legal. Eu queria saber o helicóptero, o elevador do hospital, velho. Eu não posso saber onde fica. É que o hospital não é um elevador pra reabater isso. Achei, 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 achei. Entendi, o que você quis dizer. Vamos lá na caixa, lá, velho. Aí você sai, aí você tem que ir pra outra ala do hospital e lá você consegue chegar no... Bandido, ninguém gostei, ó. Ah, enganou o Ghost, né? É, a gente tem que ir lá na caixa, mano. A alimentação! Tentando pegar o high ground pra entrar de cima, velho. Acabote de ajuda. Tá de gauche. De gauche, tô na... Desistou. Desistou. Tô vendo quatro em cima da... Tô paradinho, mano. Tô enxergado, tô enxergado, velho. Tô enxergado. Você me diz, né, para isso. Pessoal, eu sei que a gente combina de não pegar carro, mas o helicóptero tá valendo, né? Marca eles, marca eles. O primeiro já foi. Você enxergou de um? Foi pra trás. Tem dois squads, tem dois squads em cima do metrô. Tão trocando. Olha dessas árvores, velho. É, mano... Vou pegar o meu Ghost, né? Aí tem mais um. Eles estão atirando em mim, eles estão distraídos. Eles não estão atirando pra vocês. Aproveita. Eles estão aqui em cima. Tem dois squads. Tem um squads aqui no pingue azul. Ali, ó. Bem ali onde eu marquei tem um cara. Eu vi, eu vi, eu vi, Funk. Hum, esse cara tá... Nossa, queria ter um airstrike agora. Eu queria saber subir nessa merda. É, não gosto de ficar aqui não, mano. Opa. Os squads estão em cima ainda? Tem quem? Tão, tão. Tem dois squads lá em cima ainda. Eu dei quem ali no pingue. Aqui assim, ó. O roxinho ainda tem. Ah, quebrei, quebrei, quebrei o shield. Tá ali atrás, vai resistir. Onde tá, onde tá? Dá um pingue, onde você deitou? Onde você deitou? Ah, no pingue, no pingue laranja. Ah, o espaço aéreo tá ocupado. Ah, que merda. Não, no laranja, no laranja. Ó, já desceu um cara ali. É o outro squad, ó. Outro cara. E o E.V.? O cara pulou? Derrubei alguém, derrubei alguém. Tem uns caras aqui do lado, Pedro. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Vindo em mim, vindo em mim. Não, não, tô chegando. Tô chegando em você. E tem um, tem um aqui. Driz, tem na sua direita. Na sua direita, Driz. Tá perto daquela outra cabinezinha de subir ali, no terraço. Ele minou, ele minou. Um deles. Corre, corre, corre. Vão, te inimigo acima. Driz, cuidado aí, Driz, cuidado aí, Driz. Eu tô indo pro hospital, Pedro. Tá indo revivir o amigo. Tá indo revivir o amigo. Quer nesse cara, não, foi? Eu te tenho deitado um. Boa. Aqui, 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 aqui. Deu squad. Nossa, o cara que vai me atropelar. Socorro. Ah, eu fiquei sem... Meu Deus, de novo. Deitei um. Deitei um do squad. Deitei um do squad. O segundo saiu, o segundo saiu. O segundo tá aqui. Ele correu pra cá, eu tô vendo os pezinhos dele. Ping azul. Eu não ganhei um que ficou aqui, eu acho. Peguei, que eu fiz aí, não? Nossa, mano, de novo eu fiz essa merda. Opa! Ah! Calma. Pega ele, pega ele. Pai, tô usando selfie pra ficar mais rápido. Só, só, só. Não. Ai, o gás! Corre. Gente, o gás, o gás. Vambora, vambora, vambora. Vambora. É a segunda vez que eu faço essa merda, mano. Eu vou pegar o C4. Só que eu tô frenético e aperto duas vezes o F. Você se matou, é isso? Não, não. Eu tanquei. Ainda bem que eu tô de OD, mano. Lá no roxo tem cara. Vamos abrir pela átua esquerda. Se alguém precisar por uma máscara aí, eu vou zanar. Tá. Ah, não sei se eu vou pela direita ou esquerda. Mas eu queria abrir o mato ou eu vou continuar dando tudo assim? Vamos subir ali. Vamos vai nesse roxo ainda que tem cara ali. Vamos pegar o lugar safe. Tem cara na minha frente aqui. Aqui, ó. Pinguei. Tá. Eu não vou comprar, eu vou desviar. Tem cara no roxo ali também. Já estamos safe, dá pra trocar já. Equipe eliminada, apareceu aqui. Quer pegar os caras da direita aqui, Frank? Tô vendo ele. Tô vendo. Não consigo ter ângulo. Ai, quebrou o shield, quebrou o shield. Do cara com o papel de marisqueiro. Puxa, puxa aí. Eu acho que é só ele, mas eu não vi mais de um. Não, não, dois, dois. Eu vi dois. Não, não, não. Deitei, deitei. Tem mais um, tá ali do lado. Minha das. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Nossa cenoura. Tô de mim, tô de mim. Caraca, mas esse rush aqui foi violento, né? Violentíssimo. É, pegou, pegou, pegou. Não tem máscara não, né? Não, os caras não, eu tinha. Peguei. Ele tá aqui, ele vai chegar aqui, ó. A gente pode encontrar ele. Vamos pro safe primeiro. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. No ping azul. O cara no ping azul. Tá pingado. Vamos pingar. Tem por dentro do mundo na tua esquerda, Funk. Hã? Tem um cara? É, tem cara por dentro do mundo na tua esquerda, hein. Lá na frente. Vant inimigo acima. Vocês estão de ghost? Eu tô. Todo mundo, todo mundo? Vant inimigo acima. Vai pro safe, vai pro safe antes. Eu vou comprar um Vant, eu nessa lojinha. Eu vou também. O cara tá com mais. O cara tá encarando o ping verde ali, mano. Cara no muro. Depois o muro, depois o muro no ping verde. Solicitando o Recon. O cara aqui, mano. Cuidado. Calma, calma. Ainda não, ainda não, ainda não. Eu sou um pouco. Eu vou roxar, vou roxar no galopão aqui. Eu ainda meio. Eu também. Eu tô roxando também. Vem, vem. Um. Aqui tá outro. Tá miado. Derrubado. Tem mais um. Passo pra cá, passo pra cá. Realizei os dois. Abiso, Vant sem combustível. Tem mais alguém? Pronto, ele. Não caiu fedendo, não. Tá no avião, não? Não caiu fedendo. Não caiu fedendo. Quer passar na loja, comprar o EV e essas coisas? Eu vou comprar agora. Eu soltei um ataque de dispersão. É meu, é meu o ataque, tá? Reviveram o cara no laranja lá, hein? Máscara, gente, aqui. Vant aliado acima. Vant inimigo acima. Tá, não preciso mais comprar nada agora. Guys, atravessei pra cá já, hein? Hum, chegou o guys. O host tem cara. Olha pra direita. Esse cara aqui anda pra direita. Vem aqui comigo. Olha, eles tão atravessando. Não, não compra treta. Não compra treta. A gente vai entrar no aberto. Matei, matei aqui. Que é o Fideno? Desculpa, desculpa. Já atirei. Guys, eu tô do outro lado da rua aqui. Eu tô indo, Derriss. Eu tô indo onde você tá. Boa. Caralho, cadê esses caras, mano? Tem mais caras, tem mais caras. Tá de ghost. Eu acho que eles estão dentro do bunker aqui, mano. Tá. Tem, tem, tem no bunker. Mas tem na nossa direita aí, Funk. Os do bunker não tão safe. Vão pra cá, vão pra cá. É, Derriss. Vem, vem, vem. Nossa, esse high ground vai ser bom, hein, mano? Fecharam a porta, eles fecharam a porta. Tá no bunker? Não, eu tô pegando o laser da esquerda. Não, ah, era teu laser. Really? Gente, a gente não tá safe, gente. Vem, vambora, 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 vambora. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse é no bunker? Desculpa. Não tão, não tão, não tão, não tão, não tão, não tão. Vambora, vambora. Vem pela esquerda aqui, ó. Tem que pegar o high ground. Nosso alvo tá chegando lá pela direita. Tem cara nas casas. Se tem alguém, eu tô de airstrike também. Tá, eu acabo. Não tenho mais... Mano, eu não piquei azul. Dá um cobrir aqui. Dá um cobrir aqui. Dá um cobrir aqui. Tô te dando. Obrigado. Relaxa, eu tô te dando. Foi, passei. Essa casa aqui tem. Aqui, aqui na minha frente. O sky inteiro. Pinga, pinga, pinga. Tá pingado? Não, não. Eu falei, eu já pinguei. Deitei um deles. Mandei, mandei o airstrike. Boa, boa, boa. Eu ia mandar também. O outro avançou, o outro avançou. O outro avançou. Tá no pinga azul aí já. Tá. 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 Aqui, ó. Tem cara aqui. No roxo. Indo daquela casa. Eu vou ver se o cara tem placa, mano. Eu tenho, eu tenho. Cadê tu? São sete os quadros aí. Tranquilo, aqui, aqui, aqui. Janela, janela, janela. Indo por aqui. Vai, vai, vai. Bota a cara, vai. Bota a cara. Bota a cara, mano. O cara não tinha nada, velho. Não tinha nem dinheiro. Aqui, ó. Saiu pra esquerda. Tá entrando na casa. No pinga roxo? O cara lá atrás, no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, portfim. Tô esperando, tô esperando. Não vou fazer nada, não. Foda-se. Mandaram ataque aéreo aqui. Tem cara roxando em vocês. Cara roxando em vocês. Pelo ponto, eu pinga azul. Tem um ataque aéreo? Não, não, não. Não, não. Foi o cara lá de longe. Colocado, tá bom. Tá, eu tô tentando olhar pros dois lados, 13. Tinha um cara sniper de nós, mano. Tendo foto. Em algum lugar aqui, assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Derrubei. Pô. Pinga, pinga. Aqui, ó. No azul, no azul. Na casinha do azul. É na casa, é na casa. Driz, vamos ficar aqui até o lugar chegar. Tô vendo o cara ali? Marquei. Não, não marquei, não marquei, marquei. Aqui é na casa, aqui, ó. Janela. Gente, foca nos mais perto de vocês. Tô cozinho, cuidado. Relaxa. Vamos, vamos. A gente tem que avançar pra uma safe aqui. Fica aqui junto. Fica aqui junto. Aqui, ó. Tem uma pedra boa de cobre aqui. Aqui é safe, tem a gente negativo. Ó, cara ali, Driz, cara ali. Na esquerda ali, ó. Pinga aí. Tô abrindo, tô abrindo. Eita aí, acabou, acabou, acabou. Boa, boa, esse aqui é o Federno. Mais, mais pedrinho. Ó, tem cara dos dois lados. Esquerda e direita, hein. O cara não morreu ainda, meu Deus, meu Deus. Vamos avançar pra essa pedra aqui e pegar quem vinha da esquerda, né? Tá. É. Tá aqui, ó. Tá cá? Eles varreram, Luka. Cuidado. Não, não, pera. Na torre matei. Beleza. Roda a placa, roda a placa. O, 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 não tenho, não tenho. Pedro, dropa aí, você tem? Dois sem shield, os dois mais avançados estão sem shield. O último de trás tava com shield na merda. Na cabana, na cabana. Pinga azul. Deitei. Deitei mais um. Fechou, hein? Nossa, eu tô feliz. Não, pinga azul, pinga azul. Tem outro rebelde. Pintei também, pintei também. Pinga azul. Derrubado. Vamos levantar o Pedro. Tem um ruxando, tem um ruxando, tem um ruxando. Derrubado. Boa, funk, boa, funk, caralho. Olha os caras da casa, os caras da casa. Acabou, né? Falta só o da casa agora. Não, tem mais dois squad, mano. Tem mais dois squad. Bota ali, não azul ainda. Nossa, ele mesmo. Tá no pinga azul, no pinga azul. Cheguei, tá lá de sniper. Sem shield, sem shield. É outro, é outro. Tem dois, tem dois. Tem esse mais um, esse mais um. Acabou, enabou, enabou. Pega ele, pega ele. Tem mais. Bala do aqui, Drizzy. De assalto, olha lá, o outro tá correndo no aberto. Manquei. Dá bala de assalto, dá bala de assalto. Dropei um pack. Não, não é o último. Não. Não, não. Mano, vem aqui pro safe, vem pro safe. Tá aqui, correndo. Caramba. Eles estão atrás da casinha aqui, mano. Na porta de lado da casa. Febrei o shield. VT, 21, 21, 21. Acabou. Que partida, meus queridos. Quantas kills total? Caralho, belas kills, rapaz. É, bebês. 10, 10, 10, 11. Tá. 10, 10. 40 e 4, meu Deus. Tá normal? Tá normal? O recorde mundial é 107. Não.